O vento apaga o fogo, o vento esquenta o vento A chuva carrega a terra, a terra vira lama As plantas consomem água e a água evapora de manhã E os homens respiram o ar Que a cada dia que passa vira mais fumaça O vento apaga o fogo, o fogo esquenta o vento A chuva carrega a terra, a terra vira lama As plantas consomem água e a água evapora de manhã E os homens respiram o ar Que a cada dia que passa vira mais fumaça Essa era a história do homem aprisionado em sua própria indústria Essa era a história do homem Essa era a história do homem aprisionado em sua própria indústria só ano em sua própria industria. A CIDADE NO BRASIL 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 MEMÓRIA CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.